Coisa leve, mano, é quando te gasa, quando te veja chegar, só dá um rala E não é muito assunto, é pra eu brigar daí, mano, e mais beats também É o terror 2, e eu tô de volta 8 anos depois Tá em frente de um dia militar, depende do que eu tô vendo aqui Vem me dourar o nobre, mas sem conteúdo pobre De todo o mal que te cobre, eu sinto frio De tanto coração vazio, de quem assassina sangue frio Milícia vai chegar logo mais, sentindo o rio, não comeu Dessa maneira mesmo, assim que funciona, faz coisa dar certo Só em época de Natal e que o bem mais precioso aqui não é o material Fuma esse verso que eu deixava sua mente, esse é dos melhor entorpecente Te deixa lúcido no presente Bem-vindo Fica essa conversa que eu fumo tipo louco, come e durmo pouco Mesmo assim no parco meu fogo, ainda junta os mostró Chega muita coisa do Brasil pra cá, tá entendendo, mano? E chega pouca coisa, mano, de vocês pra lá, mano, sacou? Se bem que vocês já tem vários fãs lá pelo que eu andei vendo, sacou, mano? E aí, agora, fiz isso no hotel? Cara, gente boa, com várias ideias, ó, bem à frente mesmo, tá ligado, mano? Parece que tem as foda que ele mandou, tá ligado? As coisas com sombra... Eu faço edição de fotografias também, vou te mostrar. Olha, que louco. Vou te mostrar as edições que eu faço. Posso fumar ou...? Pô, tu estás à vontade, irmão. Fotos tudo o que tu quiser, desde que te faça feliz e não me faça infeliz. É muito foda estar aqui, pô, ser recebido dessa maneira, na moral, mano. Não, não é nada impossível, mano. Antes de mais, epa, estou aqui com o DJ Caico, mano. Um prazer muito grande, aqui na nossa quebrada. E a Lisboa, a linha de Sintra, vem diretamente do Brasil. Qual é a zona? É... Zona Norte, lá. Zona Norte, né? Zona Norte, São Paulo. Zona Norte, São Paulo. Abraço aí pra Zona Norte, São Paulo. Força Suprema tá aqui e em breve, né? Se o Caico... né? Criar aquela ponta, em breve vamos estar aí, né? Salve DJ Kaique, conectando a lusofonia. Em tempos de dureza só os fortes ficarão de pé. Muita fé. Muita fé. Muita fé. Acabei de mostrar pra ele, tá ligado? E, pô, vamos tentar fazer... Vou passar seu telefone pra ele. Podemos ficar aqui o dia todo Vai sair daqui todo gordo Nossa cozinha é completa, o prato sai quente O teu é morno E aí Kaique, irmão? Aí, aproveita que você tá aí, meu mano Manda um salve pro NDA Pro Dondi, pro Masta Pro Prodígio, pro Dizzy Pro Monsta Pro Izzy, pro Skinny Pra Trini, pra Van Sofie Pra Thelminha, pra todo mundo, moleque Certo? Satisfação total DJ Liu Wan Queima essa porra, nigga Rest in peace, Dona Tina Forte abraço Eu não sei o que dizer, tô sem palavras Sem palavras, foi grande apoio Obrigado pelo nome Tô sem palavras Tô sem palavras, tô nem tô acreditando nisso Muito obrigado, mano Muito bom Muito bom Pô, é muito louco, mano Temos que fazer uma música juntos, Godô Temos muito, muito bom Conhecer o meu monte-o Com o que eu faço Nagersra, dentro do Mauro eu me Reis Com o mundo te perguntou Olha a ideia, Caicão. É isso aí, tá um patinho pro show, certo? E a topo boys, monstras, cheeses, certo? Vai ser mil graus. A expectativa aí, vai, 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 vai. Qual é a ideia, família? Depois já estão aqui no place, vamos arrumar nesse maluco? Ainda não chegamos. Ainda não chegamos. Mas já estamos aqui, vamos arrumar nesse maluco. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas meninas, o que a galera aí vai chegar pro mundo que pensa o certo? Vamos. Why o why… Dream Life é sahn, quer é ir a ti aqui SPXVuraplena que não sabe de mim Dream Life tomada de nível por mim Dream Life verdadeiros tão aqui Dream Life utilizou a PATER na tua testa Dream Life roda de segundo a sexta PC and 게임 com motivos que em orquestra Dream Life o movements do tempo Dream Life é a melhor manter distância Viu, like, se não vai com a mulherz, girl Viu, like, a chaveira me informes, girl Viu, like, minha bebida é a religião, sub Viu, like, a mim já tô atestando Viu, like, a mim tomes todos grãos Viu, like, ela gostou de rock Viu, like, ela gostou desejante Viu, like, talvez tô todo esse escuro Viu, like, como a cabeça eu me estouro Viu, like, a chaveira me dá no duro Para amanhã os filhos tem o povo todo Viu, like, vai com os amareis Viu, like, ela cansa de papaya Viu, like, ó, minha Deus é normal Viu, like, eu vou cantar quand eu vi aassa Viu, like, com os meus avanhas gaspam Viu, like, essa é a gang Russia Viu, like, eu fui e passou a rasta Viu, like, eu sou filho de uma다고 Viu, like, uns orafos quer a cerveza Viu, like, nossa Kon Цipma Eu já nem sei que eu tô com fogo de merda Mas isso é, if you're right, if you're right Som os meus chumesilos e eu quando não thyia Eu só falo como eu não dreio Lo de quem checa que eu gire e saia Todos os armas ultriam agora Os fich werde hoje agora vai Vai cantar e vai me descer Muita gente se pergunte mais A questão é o fã e o fã A questão é o fã A questão é o fã